Boa tarde, Aloares. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Aloares, um cenário assim que a gente fica até anestesiado diante da situação, porque passamos quase três meses com os preços congelados, achamos que ia ficar mais ou menos assim até vir essa guerra e todo o cenário mudar tudo. Então a gente tem um aumento muito grande vindo da Petrobras e o que a gente sabe é que esse aumento que foi repassado pelos postos ainda não é um aumento total porque a Petrobras pode, ainda tem margem para aumentar mais, ou seja, ela repassou uma margem mediana ali de todo esse aumento. Então nós vamos conversar agora com o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade. Boa tarde, que vai explicar melhor isso para a gente. A gente até estava conversando antes do link aqui, Aloares. E eu gostaria que você passasse, Márcio, por favor, para o nosso telespectador a respeito dessa margem. O que aconteceu com o preço dos postos durante essa semana e se isso ainda pode piorar, se é que a gente pode piorar mesmo, né? Esse é o cenário. Sim, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Aloares. Infelizmente, a notícia é muito ruim para todos nós. O impacto desse aumento será muito forte nas bombas, porque ele foi um impacto, até vou dar um exemplo, O diesel, por exemplo, aumentou 90 centavos na refinaria. Esse aumento corresponde quase que o dobro, mais que o dobro, da margem de lucro do posto no diesel. Então não tem como absorver parte desse reajuste, né? É muito impactante. E a Petrobras ainda não repassou toda a diferença que tinha em relação, quando compara o preço do mercado internacional. Ainda há espaço para mais aumentos. Não sabemos qual vai ser o comportamento da Petrobras daqui para diante. E em relação ao álcool, o etanol, eu vejo muita gente questionando isso, porque a gente recebe aqui a notícia, os dados muito em relação à gasolina. Mas o que isso impacta também em um aumento tão considerável do etanol? É, diferente da gasolina e do diesel, o etanol também sofre aumento, só que não existe um anúncio formal, como a Petrobras faz, público. Ela aumenta na indústria, a distribuidora aumenta para o posto e o posto repassa isso para o consumidor. Mas existe esse questionamento, só aumentou a gasolina e o diesel. E o etanol aumenta por quê? Parece um oportunismo da nossa parte, do dono do posto. Mas não é de fato. O etanol tem aumentado constantemente também na distribuidora. O posto tem adquirido com reajuste. E sempre que a gasolina aumenta, há uma tendência das distribuidoras em repassarem um aumento de custo no etanol. E só para afirmar, o posto é um reflexo do que acontece no atacado. Então sempre que tem aumentos nas distribuidoras, esses aumentos são repassados para o consumidor. E quando há reduções, que já tem bastante tempo que não acontece, essa redução também é repassada. E segundo a ANP, o preço médio da gasolina no país todo ficou de R$ 6,57, R$ 6,58, em média disso. E isso vai de acordo com cada estado, porque nós também temos que a questão da margem de lucro de cada dono de posto e também a questão dos impostos. Agora em Goiás, como que está essa realidade? Em Goiás nós temos, além disso que você citou, dos impostos, nós temos também o preço que a Petrobras cobra. A Petrobras não cobra um preço só, igual, no país todo. Ela tem preços diferenciados para cada polo de suprimento. Então o preço de Senador Canedo, por exemplo, a gasolina e o diesel mais caro do país é vendido em Senador Canedo, pela Petrobras. Já começamos a perder para os demais estados nesse ponto. E ainda temos os impostos. Os impostos de Goiás estão mais ou menos na média. O etanol até tem um imposto mais baixo do país. Não mais baixo, mas um dos mais baixos do país. Por isso que o etanol sempre é competitivo no nosso estado. Ele é em frente à gasolina. Comparando-se a gasolina, o etanol aqui no nosso estado sempre está mais competitivo. E a gasolina nós estamos entre os mais caros, o ICMS. Mas é a prática no país. O imposto é muito caro em todo o país.